Fala, Fogão! 25 de dezembro, tá começando aqui a segunda edição do Radar Alvinegro e conforme eu prometi na primeira edição, na hora do almoço, não entrou o meio-dia, é Natal, você entende o atraso logicamente, tô trazendo aqui agora, cumprindo a promessa, um conteúdo pra lá de especial. E já já você vai entender por que é um conteúdo especial. Só que antes a gente vai lembrar aqui que quando o jornalista André Rizek, no programa Seleção Sport TV, tava dando ali os detalhes da negociação, da proposta do John Texter pro Botafogo, ele mencionou que na proposta tava contemplado o investimento em centro de treinamento para o profissional e também pra base. Centro de treinamento de primeiríssimo nível, de primeiro mundo. Algo obviamente necessário pra que o desenvolvimento do Botafogo possa ser pleno. A gente tem que ter uma estrutura condizente com a nossa grandeza, todo mundo vai concordar em relação a isso. E também pra base, porque é revelação de talentos e tudo mais. E aí, por conta disso, eu decidi trazer aqui pra você um vídeo pra lá de especial mostrando como é que ficou o centro de treinamento do Crystal Palace. Sempre lembrando que o John Texter, empresário americano, é sócio do Crystal Palace que disputa a Premier League, a primeira divisão inglesa. Ele detém 18% das ações do clube inglês. Então confere agora esse vídeo do centro de treinamento. É assim uma coisa absurda, de tão maravilhosa. E dá pra gente sonhar. Já pensou o Botafogo com uma estrutura como essa? Confere só. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto